Estou tentando acessar as configurações da minha mente Pra te deletar, essas lembranças não quero lembrar Isso tá me machucando, já passou do tempo de tirar você do meu pensamento Tá na hora, deu parte pra outra, mas a saudade não ficou só na boca Que vontades de te ver, que saudades de você Na minha boca tem desejo, um lençol no cabeceiro Ainda tem o teu cheiro Que vontades de te ver, que saudades de você Na minha boca tem desejo, um lençol no travesseiro Ainda tem o teu cheiro Estou tentando acessar as configurações Da minha mente pra te deletar, essas lembranças não quero lembrar Isso tá me machucando, já passou do tempo de tirar você do meu pensamento Tá na hora, deu parte pra outra, mas a saudade não ficou só na boca Que vontades de te ver, que saudades de você Na minha boca tem desejo, um lençol no cabeceiro Ainda tem o teu cheiro Ainda tem o teu cheiro Que vontades de te ver, que saudades de você Na minha boca tem desejo, um lençol no cabeceiro Ainda tem o teu cheiro Marcos Pizzarias, M.A. Bora meu parceiro Ricardo Divulgações Parque Vera Rio Se é filho Multicópia, Bora Petrício Forrozeiro Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me ajustar E por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Eu tenho medo de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa quer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me ajustar E por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Eu tenho medo de me envolver Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa quer me usar Em nome de Jota, Perpão, Adições Bala gigante, Pália Nesse Júlio Costa, Paledão, Raimundo, Mesquita Gol balançado Gol dos primos de Quixadá Os tope Sabará E de Olifireiro Adobo do Paledão Paredinha,βomania Piesta vermelha de Maracana 1 Paredão, Fiat, Forro Zero, Luiz Oh, guitarrinha apaixonada Chama, nega É, tá apaixonado os corações Eu digo assim, ó Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando você sorriu o motivo não é mais eu E quando eu tô feliz é porque o meu timbre Eu sei ou coisa parecida E não tem nada a ver com as nossas vidas Melhor terminar Cada almoço Um ponto final Às vezes é o começo e não fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não serve frio Não vou te obrigar Pra ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Já percebeu Não tem nada a ver com as nossas vidas Café e amor Essa é a guitarrinha mais apaixonada em São Dópolis Isso é a emissor É pra tocar nos 42 mil Brasil Financiei a nossa casa em 360 vezes E depois que ela foi embora, amigo, pense no que reti Só me iludiu e me enganou e tomou meu cartão Bem que me avisaram que não ia durar não Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com minha vida Me apaixonei pela desgamada Que foi embora e deixou os boletos na casa Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com minha vida Me apaixonei pela desgamada Que foi embora e deixou os boletos na casa Financiei a nossa casa em 360 vezes E depois que ela foi embora, amigo, pense no que reti Só me iludiu e me enganou e tomou meu cartão Bem que me avisaram que não ia durar não Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com minha vida Me apaixonei pela desgamada Que foi embora e deixou os boletos na casa Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com minha vida Me apaixonei pela desgamada Que foi embora e deixou os boletos na casa Grava meu cartão, leu dos CDs Nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender E outro amor não vai deixar tão fácil assim Em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou a semana E vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês E vem quando é voltar de vez Esse é aí, bicho, ao vivo Vai tocar no seu coração Puxa meu sacudeiro Ao vivo Nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender E outro amor não vai ficar tão fácil assim Em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar Eu não te dou nem um mês E vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar de vez Bora balançar essa união Vai que show, show, show E vai querer voltar de vez